Bota a mão pra cima aê carai! Mão pra cima aê! Mão pra cima aê! E vem no oh! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie! Hop! Hop! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie! Hop! Hop! É isso daí, convencer sempre com fome É bom a essência assim sem microfone Lembra de quando eu comecei Sem nenhuma condição do mesmo jeito Nesse jogo eu dei o play Eu vim pra jogar no nível hard Já falei que é prazerar sem memória e card Se deixar um rap, nóis, leva até tarde Cê tá ligado? Eu sei acenar essa lupinha, nóis em card Chega com as ideias que protestam contra o sistema E de você, trutado só dá pena Sinceramente aqui eu chego e passo por cima Cê tá no complexo de inferioridade na baixa estima Eu chego elevando o nível Enquanto tudo que você fala aqui é previsível Então tenta mandar algo fora da caixa se não é treta Aí vai ser o seu final a tal da caixa preta Caixa preta? Não, meu parceiro Cê tá ligado que meu fi não vai ter um enredo Essa que é a parada, não vai ter um segredo Pois olho nos seus olhos e tô enxergando o medo, meu mano Não sei o que tá acontecendo contigo Essa é a verdade, parça, sem papo de amigo Bagulho é muito louco, cê quer brigar comigo Não quero nada contigo, só quero improviso Essa que é a parada, meu mano, cê tá chapando Vindo falar um bolão, falando na minha reta Só que cê tá ligado que o freestyle é certo Com a cola na minha bala, que a bala é direta Não tem chance, eu vou avante Essa que é a parada, meu parça, eu não sou bobo Entrei no happy game, joguei minha vida E vou ficar agora vinho até zerar o jogo, meu mano Não tô brincando com meu sonho Por isso que agora eu faço esse enredo Hoje cê vai voltar mais cedo pra sua casa Porque vai dormir comigo que eu sou seu pesadelo Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que cê é beat de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro ato que cê é beat de bandido Cê falou até te aumentar o nível Pra mim não é incrível, parceiro acho que cê tá de touca Meu mano, cê fala muita bosta, cê parece até um carro de luxo Volta pro pão carne louca, bagulho é louco, cê tá ligado Então agora eu vou mandando rap antes que se enlouqueça Porque hoje o prêmio é muito mais que folhinha É derrubar me incis e degolar sua cabeça Porque é o primeiro que tá na minha frente Só que vai ser o primeiro que vai deitar e não é oponente Parceiro, cê sabe é consequente O que tá por vir, cê sabe que pra mim é só consequente Porque eu não espero por nada Só quero fazer o meu e não tô contando o corre dos outros Faço o que eu improviso, dizem que eu nasci Posso até travar, mas não sou um mano escroto Essa que é a verdade meu mano E agora cê tá ligado que eu tenho muita coisa pra falar Só que não dá pra te contrariar Ah mano, eu não vou me vangloriar na sua falha Eu conto com meu acerto na batalha Cê travou isso daí na batida Às vezes dá erro, mas tem que ir sempre em seguida Você sabe né meu mano Infelizmente todas as imã que você no instrumental mandou Foi comum, cê falou que viu O medo deixa de ser mentiroso Não valida a sombra e da morte Eu não temo mal algum Entende qual que é da fita moleque Corta a minha cabeça que você não consegue Porque eu sou o problema que vai se multiplicar Se você corta uma nasce duas no lugar então entende É assim que é pensando em dobro Já que pra quem é pobre e louco é assim o jogo Sempre tem que ser esforçado pra caralho E o sucesso é só consequência do trabalho Já que você falou que o que vem em frente é consequente Então pega essa daqui que vai ficar na sua mente Vixe! Ae! Para a mão de vocês pela ordem de rima Barulho para Bruninho! Barulho para Rian! Por vocês 1x0 Rian Jurados votam em 3x2 3x0 Rian está na final Faz barulho família!